4 horas 22 minutos, chega pra cá que agora o Magazine vai te falar de um assim, uma programação que é pra família inteira, viu? Esse ano acontece mais uma edição do espetáculo Sonho de Natal, que agora já faz parte ali do calendário oficial da nossa cidade de Manaus, viu? A história do Natal vai se passar num castelo mágico medieval, gente. Esse ano vai ser assim, então vai encantar a criançada, viu? Pra saber mais detalhes sobre o espetáculo deste ano, tá aqui com a gente o pastor Leandro Caiado. Seja muito bem-vindo, boa tarde, pastor. Obrigado, querida. É um prazer sempre estar aqui no Magazine divulgando os trabalhos musicais da Nova Igreja Batista. E esse ano com esse tema maravilhoso pra toda a família, não só pra criança não, os adultos também se emocionam. E realmente vale a pena toda a família assistir Um Sonho de Natal no Castelo Mágico. Com novidades, efeitos especiais, muitas pessoas participando. Realmente é um momento único pra nossa cidade de Manaus. Quero saber um pouquinho sobre esse enredo, né? No Castelo Encantado. Exatamente. A história do Natal é a mesma, né? A gente já conhece. Mas a cada ano a gente cria enredos pra aumentar o interesse e também nós somos muito criativos. É uma igreja que Deus disse assim, é criatividade. E a nossa criatividade não cabe só num enredo. Então a gente cria enredos. Já estivemos numa fábrica de brinquedos, já estivemos numa floresta encantada, já estivemos no circo ano passado na África, e esse ano no Castelo Medieval da Bavária, na Alemanha. E uma família ganha um sorteio de supermercado, vai pra Alemanha e lá encontra uma história totalmente diferente com príncipes, princesas, cavaleiros, dragões e realmente tá muito bonito. Olha, já viajei aqui. Só com esse início já me senti dentro da história. Agora, tô sabendo que esse ano vai ser um pouquinho diferente. Vocês vão presente ao público com espetáculos em dois endereços, é isso? Exatamente. A gente tem sempre essa preocupação de proporcionar sempre mais possibilidades do nosso público, que já é fã, já tem pessoas que vão desde o início, vão com as famílias. E não é só pros evangélicos, é pros católicos. Olha, vai até freiras e padres assistirem, vai vários tipos, várias religiões. Não é uma coisa só pra igreja. E realmente, a gente viu a necessidade de aumentar. E tivemos uma oportunidade. Agora, a Nova Igreja Batista também é lá na Tabernáculo, na Cachoeirinha, ali do lado do Colégio da Polícia Militar, na Avenida Japurá. E com certeza é mais um lugar onde a gente vai estar apresentando o sonho de Natal pra toda a família e realmente você deve participar. A Cachoeirinha, nós vamos ter os mesmos horários. Nós temos sexta, sexta-feira começa agora lá na Torquata, amanhã, 8 horas. E na Cachoeirinha começa no sábado, às 17 horas. Agora, só pra gente entender, a gente tá vendo imagens agora, na telinha da nossa TV Acrítica, justamente do espetáculo de Natal. Só que esse daí não é o ensaio desse ano, né? Tá tudo surpreso. Esse daí é do ano passado, né? Esse é do ano passado, né? Olha, gente, que lindo. Olha a capacidade. Muita gente participando. Pra as pessoas de casa terem uma noção do tamanho desse espetáculo. Essa arte de Natal, ela tem 90 vozes. E elas são poderosas, vozes poderosas. É muito bonito. Nós contamos a história completa. São quantas pessoas envolvidas? Olha, a cada apresentação, são 1.500 pessoas se revezando no palco. Entre dançarinos, performáticos, artes circenses, fantostas. Olha só, as crianças gostam muito. Pessoal do teatro, patins, artes circenses, música. Então, são 1.500. Só que a gente não consegue trabalhar só com esses. Nós temos duas equipes em cada local. Então, isso aí vai dar quase 5 mil pessoas diretamente envolvidas nessa parte. Fora o pessoal de estacionamento e outras coisas. É uma super produção. É uma super produção. É uma super produção que vale a pena. É muito bonito o aspecto visual. Muitas pessoas que já assistiram o show de Broda e outras coisas dizem Olha, não sei como vocês conseguiram fazer um negócio tão bonito aqui no Amazonas. E essa é de Deus. É Deus que nos deu esse presente. É verdade. E eu acho incrível porque através dos espetáculos que vocês realizam na Nib ao longo do ano, porque não acontecem só no período de Natal, vocês acabam passando para esses jovens muita coisa boa. Porque ensina a disciplina, a questão do comprometimento, a questão de que eles acabam aprendendo também os artes da maquiagem, de figurino, de iluminação. Tudo isso vocês vão ensinar que seriam cursos em que as pessoas que têm acesso e que trabalham com isso, elas cobram por isso. E eles lá têm acesso de forma gratuita, trabalham o ano inteiro, aprendem o ano inteiro e ainda se revezam ali. Eu acho que é um trabalho espetacular que vocês fazem para a população de uma forma geral. E ainda apresenteiam a gente dessa forma. O sonho de Natal começa amanhã, é gratuito, né? Exato, é gratuito. Não precisa nem levar aquilo de alimento, não precisa levar o ingresso. É só chegar um pouquinho mais cedo. Inclusive tem uma novidade, esse ano nós vamos ter às 19h35 mais ou menos, uns 25 minutos antes do show começar. Você já ouviu falar daquele coral de janelas, nas janelas lá em Curitiba? Já fui. Já assisti a Armas, é top. Eu me inspirei nisso e nós fizemos um coral de crianças. Ai, não acredito. A gente monta as janelas, são 30 e poucas crianças. Gente, isso é muito lindo. É o nosso pré-show, o Coral Kids de criança. Ficou muito bonito. Eu levei minha filha quando ela era pequena, meu Deus, ela nunca esqueceu. Vocês vão se amarrar. Então, chegue cedo que vale a pena você participar e ver também os pré-shows. Gente, que maravilhosa. É realmente uma super produção e esse ano está maravilhoso e vale a pena você participar conosco. Gente, quero ver. Olha, eu acho incrível isso. Todos os anos eles conseguem encantar a gente envolver de uma forma que a gente não consegue ficar sem ir. Tem que assistir porque tem novidade, tem mais coisa linda ainda. Eles se superam, né? Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês. E deixe o senhor à vontade logo para convidar o pessoal de casa, explicar direitinho os horários. Está chegando no final de semana, né? Então, programação para a criançada que inclusive está de férias em casa. Exatamente. Olha só, anote aí na sua agenda. De 13, que é amanhã, até dia 25, na Nova Igreja Batista, na Torquato. Ou de 14 até o dia 25, lá na Nova Igreja Tabernáculo Batista, na Cachoeirinha. Nós vamos estar lá, exceto dia 24. Porque de 24 as famílias vão fazer a ceia de Natal e tudo mais. Todo mundo é voluntário, então dá uma descansadinha. Agora, se você esquecer, assim, os horários, é só decorar uma coisa. Oito horas da noite começa o show. E a gente não atrasa. Então, coloque no seu relógio sete horas para você chegar lá pelo menos sete e meia e assistir o pré-show do coral de janelas do Kids. Oh, eu quero muito ver. E realmente, então, oito horas da noite. Decora aí. Sábado a gente tem uma sessão extra. E domingo nós temos mais duas sessões extras a partir das 15 horas. Venha. É totalmente de graça. E você é o nosso convidado especial. Você é telespectador da TV Acrítica. Eu, em nome da Nova Igreja Batista, queremos dizer para você um feliz Natal. Um próspero ano novo. Que Deus lhe abençoe muito. Agora, pastor, me conta uma coisa. A gente está com o pessoal aqui no palco. É um pequeno, uma gotinha só, do que representa esse espetáculo de uma forma maior. Estou percebendo que essa turminha aí veio, inclusive, com alguns equipamentos que são reciclados? Exatamente. Nós trabalhamos com reciclagem. Aquilo ali, aquele negócio verde ali, é um tonel de óleo, aquelas coisas. A gente usa isso daí. E, realmente, eu queria trazer a equipe toda. A produtora disse, não, não cabe. Porque eu podia trazer umas 300 pessoas e não ia caber aqui no estúdio. Então, a gente trouxe uma gotinha. As roupas estão muito bonitas, como você vê. É uma produção, um trabalho muito grande. E esse pessoal é o pessoal da percussão. São homens, mulheres, crianças que participam. E a gente vai fazer um pouquinho da introdução da peça. Não é só eles. Entra o coral, entra o teatro, entra os fantoches. E isso tudo dura quanto tempo no palco? Olha, uma hora e 40 minutos. Não demora, é rápido. É suficiente para você se encantar. E ainda ficar com gostinho de quero mais, que aí pode ir assistir de novo, né? É emocionante. Olha, a gente sabia que a gente tem isso. O pessoal assiste, não, eu tenho que levar a minha família. Aí pega a família, pega amigos, traz no trabalho. Eu vou de novo agora para levar a minha turma. Uma dica é você tentar ir nesse primeiro fim de semana, porque ainda é tranquilo, porque conforme vai chegando o dia 25, fica super lotado e eu quero que você vá poder assistir. Então, vai lá com a gente, chegue cedo e você vem. Venha sonhar com a gente. Você vai se apaixonar. Vamos assistir, então, uma prévia? Só me diz uma coisa. Aqueles dois pequenininhos que estão ali na frente, só para as pessoas entenderem que tem crianças também, tá vendo? 8 e 10 anos. Daqui a pouquinho eu vou chegar lá neles para entender o que essa turma pequenininha já está cheia de responsabilidade assim, menino. Vou já ir com vocês. Agora, pastor, a gente vai ouvir um pedacinho, né? Vamos, vamos lá. Presentear o pessoal de casa? Exato. Vamos mostrar para vocês o verdadeiro Natal. É a música de introdução de um sonho de Natal. Solta aí, DJ. Vamos mostrar para vocês o que é o verdadeiro Natal. Vamos dizer que ele é muito mais, muito mais do que sensacional. Vamos mostrar para vocês o que é o verdadeiro Natal. Vamos dizer que ele é muito mais, muito mais do que sensacional. O Natal é muito mais que uma grande festa. É um momento para refletir Um bom momento para agradecer A vida que nos faz sorrir O Natal é muito mais que um bom negócio É um momento para celebrar O nascimento de um grande rei Que veio para nos salvar O Natal é muito mais, muito mais do que sensacional. Vamos mostrar para vocês o que é o verdadeiro Natal. Vamos dizer que ele é muito mais, muito mais do que sensacional. Vamos mostrar para vocês o que é o verdadeiro Natal. Vamos mostrar para vocês o que é o verdadeiro Natal. Vamos mostrar para vocês o que é o verdadeiro Natal. Glória! Glória a Deus das alturas! Glória! Glória a Deus das alturas! Glória a Deus das alturas! Glória a Deus das alturas! quando a gente fala de deus a gente acaba se emocionando e esse ministério o sonho de natal de uma forma geral ele é incrível ele realmente mostra a deus e as pessoas se dedicam dando o seu melhor então a gente só tem a agradecer porque deus nos amou o primeiro então a gente tá do nosso melhor e é tão lindo né a gente ouvir histórias assim principalmente nesse período o pastor se emociona todo mundo se emociona todo mundo ficou emocionado aqui acaba chorando me conta você chegou por lá quanto tempo eu tô há pouco tempo eu tô há três anos mas já cheguei encantada também fui pra lá através do sonho de natal eu e meu filho seu filho tem quantos anos tem 15 anos ela e o filhote aqui chegou lá então o vinicius estava com 12 e isso estava com 12 anos aí a gente se encantou através do sonho de natal também já tínhamos ido antes numa numa apresentação do do mágico de ós né aí fomos gostamos aí resolvemos ir no sonho de natal também e o sonho de natal ficamos de vinte e você já tocava um instrumento aprenderam aprendi lá tanto eu quanto ele também parabéns viu vini ó vou conversar com esse pessoal que é pequenininho quantos anos você tem oito oito anos e você tá lá há quanto tempo já é o teu terceiro ano parece que começou com seis vamos fazer essa conta você entrou lá você tava com seis anos né então pronto já tá dois anos já é um veterano e como é que você se sente assim quando você tá participando me sinto alegre feliz de participar desse grande espetáculo olha como é seu nome miguel miguel o pessoal da tua escola eles sabem que você participa assim que você faz parte de um espetáculo sabe e o que que eles perguntam de você perguntou quando é que vai começar olha que tu faz se você fica com vergonha eles não perguntam não você não tem vergonha não olha tá vendo e vai continuar por muito tempo sim né graças a deus você convida os amiguinhos então vamos convidar os amiguinhos que estão em casa vai chama o pessoal de casa para participar pessoal de casa o sonho de natal começa amanhã dia 13 e termina dia 25 e eu tô esperando vocês e eu tô esperando vocês o meu deus que coisa linda como é seu nome meu amor maria eduarda esse instrumento que você tá tocando aí onde é que se arranjou ele é um tonel é isso e dá para fazer barulho faz barulho nele pra gente olha maria eduarda quantos anos você tem marido eu tenho 10 10 faz barulho pra gente maria eduarda opa maria eduarda você tá quanto tempo no grupo assim três três anos e aí para você começar como é que foi quem te levou assim meu irmão matéus é que levou tá tudo família aqui esse é o matéus e esse meu irmãozinho também e olha só os dois são irmãos aqui e aí vocês começaram a ir juntos o matéus que foi o primeiro a ir lá pra nova igreja batista aí os meus pais mudaram de uma igreja que pensar que não ia dar certo ele para uma igreja e a gente para uma outra ah ah vocês trouxeram a família toda logo então pronto olha que coisa gostosa e hoje vocês passamos todos na mesma igreja e isso matéus vem cá deixa eu te perguntar e como foi pra você convencer seus pais bom na verdade assim foi o jeito a mudança na nossa vida né que eles perceberam que eu era um garoto assim que não obedecia muito e eu passei pra igreja estava na fase da adolescência exatamente aborrecência e aí eles perceberam que a minha vida estava mudando e eles queriam isso pra família toda aí eles tomaram a decisão nós tomamos a decisão de todos nós congregarmos lá olha poxa que bonito viu que você tá com quantos anos hoje tô com 15 anos e aí já passou a aborrecência agora não tem mais aborrecência porque lá eles entram nisso de ouvir música né de trabalhar o lado artístico de fazer tudo isso aí pronto esquece aborrecência não tem mais levou a família toda pra lá graças a graças a deus parabéns viu parabéns para todos vocês parabéns para a equipe toda pra vocês todos aqui e também para o que estão aqui representados né pastor porque tem muita gente a maior parte não está aqui no palco do magazine a gente deseja pra vocês está um final de ano maravilhoso que dê muita gente e que vocês continuem fazendo isso contagiando as pessoas emocionando tá com o trabalho de vocês e vão fazer o convite pessoal de casa vamos fazer olha para você do magazine eu quero agradecer a primeiro por ter nos recebido aqui e dizer que realmente esse ano essa alegria essa é esse vai me contagiar o sonho de natal está lindo maravilhoso e vale a pena pra você e pra sua família não paga nada de 13 a 25 de dezembro exceto 24 um sonho de natal no castelo mágico vem sonhar com a gente coisa boa amanhã então primeiro espetáculo a que horas às 20 horas 20 horas a estreia mas chega chega cedo 7 horas 7 e meia para pegar o pré-show o coral das janelas final de tarde lá em curitiba já vai para lá ou sair do trabalho já pega o caminho pra lá sabe porque gente porque sexta-feira tem muito trânsito na cidade para você garantir o seu lugar e assistir aí se a primeira já pensou tá participando da primeira turma que vai assistir já um gostei dessa idéia viu acho que vou sair da tv colada pra lá já pastor muito obrigada viu tudo de bom para o senhor que Deus abençoe a equipe de vocês muito obrigado obrigada obrigada vou deixar vocês aqui no palco mais um pouquinho então tchau gente obrigada por tudo bom espetáculo para todos vocês e feliz natal também para vocês viu vou chegando para cá agora porque agora é aquele momento sabe de que da gente ter por aqui o vida animal vem pra cá que hoje é dia da gente falar dos animais e aí vou te falar sobre um assunto que infelizmente a gente fica meio tristinho assim nesse período do ano né é tem uma equipe muito grande que está realizando a campanha dezembro verde são ações assim de alerta sobre o abandono de animais no nosso estado no amazonas já já eu detalhe pra vocês mas é eu estava inclusive vendo pesquisas a respeito disso que durante essa época do ano o que acontece muita gente dá bichinho de estimação pra criança pro namorado pra esposa aí o que acontece isso aí acaba aumentando a quantidade de animais abandonados viu então pra falar sobre essa campanha e pra ver fazer esse alerta eu recebo agora um dos coordenadores que é membro da ong oba que é o joão saramanho muito boa tarde joão boa tarde alegria muito grande de estar aqui e viver esse momento boa tarde a todos os telespectadores pagam magazine parabéns pelo seu trabalho obrigada viu joão me fala uma coisa esse período realmente é preocupante por conta desses presentes que as pessoas dão também sim não só nesse período né mas na verdade dezembro verde devia ser é o ano verde né todo o tempo que eu costumo dizer que o abandono os animais não é só quando a pessoa deixa o animal na rua mas sim quando ele não dá comida direito para o animal no horário certo quando ele não leva o animal no veterinário olha ele não dá amor para o animal então tudo isso caracteriza um pouco de abandono dos animais inclusive joão me explica essas imagens que a gente está vendo agora isso daí foi um seguidor do instagram que me solicitou um resgate esse animal se acidentou caiu entre um muro e a parede da casa e não tinha como resgatar esse animal se não for com a ajuda dos bombeiros né o animal ficou muito nervoso nesse caso aí ninguém consegue chegar perto pra tirar ninguém consegue fica complicado ele fica agressivo de nervoso né nós conseguimos resgatar esse animal através do corpo de bombeiros está já foi até adotado né olha a gente situação do é um cachorro né e é um porte médio pra grande estava desesperado nesse momento o preso ali ele caiu aí ou ele entrou pelo morango ele caiu aí ele caiu aí e aí ele não conseguia sair nem as pessoas mais de cinco horas aí ele conseguiu chegar nele porque ele tava fica bravo fica um animal quadro e aí a equipe do joão chegou lá e conseguiu salvar o animalzinho e ele já tem um lar novembro olha que coisa boa agora pra gente poder entender é quando a gente fala que de maus tratos né vai muito além do que às vezes a gente imagina que é porque bateu no cachorro porque chutou porque não eu vai muito além disso né a gente tem inclusive informações aí que vão é a respeito também da questão legal que as pessoas podem até mesmo ser indiciados e responder por conta disso o que está incluído em maus tratos então maus tratos é quando você não dá alimentação para o animal você não dá amor afeto quando você agride o animal você grita com animal animal ele não é coisa né ele tem sentimento ele sente dor então ele é como se fosse ele é muito sensível então ele depende ali do nosso carinho do nosso afeto então tudo isso é mostrar dos animais eles são muito sensíveis então animal ele necessita ele passear se alimentar corretamente levar no veterinário significa mostrar os animais quando você não presta assistência no animal não leva animal no veterinário e carinho também né carinho como ele disse carinho amor afeto a companhia animal gosta de estar pertinho da gente conversando sentindo ali o nosso afeto nosso carinho então gente você que pensa às vezes ah eu vou dar um bichinho para distrair meu filho né vou pegar um animalzinho porque eu não estou num momento triste da minha vida tem que pensar que esse animal vai durar muitos anos exatamente e precisa de cuidados assim como o ser humano precisa de atenção antes de adotar um animal a gente tem que levar no veterinário fazer para ele fazer a vermifugação depois da vacinação tem que ter os cuidados necessários para o animal viver com saúde isso significa bem estar animal também olha e aí o que as pessoas podem fazer a partir do momento que elas presenciaram algum tipo aí de maus tratos ou até mesmo de abandono a primeira coisa que tem que ser feito é registrar o fato tirar uma foto fazer vídeo e me procurar no instagram joão sarmanha a gente caminha lá para delegacia a gente tem um trabalho em parceria com a dema que eu quero aqui registrar e parabenizar o trabalho da delegada doutora carla ela se envolve de verdade na causa para ajudar todos os protetores todos os animais que solicitam a demanda é grande mas a gente cobra a gente persiste que o estado tem que dar uma resposta contra a favor dessa lei de mostrar outros animais tem que fazer o cumprimento da lei né às vezes a gente chega por aí as pessoas dizem assim não mas esse animal eu criei tem que fazer o BO o boletim de ocorrência aí a pessoa é notificada na maioria das vezes a delegada vai lá no local se caracteriza abandono a gente faz resgate do animal leva para onde e aí algumas vezes também o processo encaminhado para a justiça e aí a pessoa é intimada enfrenta um processo na justiça na vara do meio ambiente é bem mesmo a pessoa que lhe anuncia ela precisa se identificar não não precisa se identificar e eu quero aqui é incentivar as pessoas que assistiram alguém maltratando animal filma não tenha medo manda para o meu instagram joão sarmanha eu vou passar para a delegada a gente faz um BO a gente tenta ajudar de qualquer forma a gente só não pode deixar os animais viverem assim sendo maltratado porque tem muita gente que tem medo de sofrer represálias né mas não tenham medo de sofrer represálias denuncie olha então a gente vai falar de que forma que eles estão levando essa informação para todo mundo aí na cidade estão preparando alguns atos públicos né podemos chamar assim não ato público mas vocês estarem ali mais próximo do público domingo tem um já domingo na bola do dourado no parque 10 entre quatro horas quatro meses vai fazer uma manifestação para alertar as pessoas desse mês tão importante como os outros né então eu convido a todos para lá dá uma passadinha lá a gente vai adesivar os carros tem um panfleto que dá umas orientações de abandono e maus-tratos tem uma forma de conscientização ao abandono né não abandono dos animais e esse daí inclusive é um adesivo que eles vão estar adesivando está aqui com a gente tem um adesivo já aqui e aí eles vão distribuir além do adesivo a informação isso nesse panfletinho aqui para as pessoas não abandonarem aí está aqui o adesivo que você vai receber lá e aí também ajudar a divulgar essa informação a propagar as informações e aí tem um panfletinho também ó que vai junto para você entender direitinho como é que funciona o que é crueldade com os animais até que ponto é abandono é maus-tratos né para você entender e até mesmo para você poder ajudar denunciando João tem muita gente nessa época do ano que procura a gente diz puxa é porque tem um animalzinho eu queria um lugar que tomasse conta hoje a gente tem poucos espaços assim né mais um alerta para as pessoas tomarem cuidado aqui eu faço um alerta para o poder público sabe porque o poder público tem que ser protagonista na casa não tem abrigo tem que criar abrigo para os animais isso aí eu acho que vai melhorar muito os animais ficam na rua né porque existe diversos abrigos mas assim um abrigo municipal estadual um abrigo do poder não tem então tem que ter um estímulo do poder público para os protetores dos animais que eles estão todo mundo sobrecarregado não tem mais onde colocar né imagina é não tem onde colocar mais animal todo dia eu recebo mensagem no meu instagram aqui com mais de cinco mensagens para resgatar mas não tem para onde levar muita gente me procura também porque não dá para você cuidar do animal na rua primeiro a gente tem que fazer o resgate leva para o veterinário e depois tem que levar para um local para tratar do animal mas tem tanto animal já nas ruas de Manaus que fica difícil não tem mais abrigos para receber tantos João muito obrigada pela sua participação muito obrigado que você tenha muito sucesso e com certeza a gente consiga conscientizar as pessoas primeiro a não pegar o animalzinho para criar caso não tenha certeza que quer ficar com ele gente eu brinco com a minha filha eu digo você quer pegar mais um animal para adotar mas você tem que imaginar que ele vai durar uns 15 anos pensa e assim que adotar você vai se formar você vai ter a sua família e o animalzinho ainda vai estar aqui a gente ainda vai ter que ter cuidado com ele resgatou, adotou, tem que levar no médico veterinário não, lógico né tem que ter os cuidados também com a saúde muito obrigada viu agora vem para cá comigo que eu vou te contar uma coisa chegou aquele momento assim da gente ficar mais apaixonado ainda como se isso fosse possível né é possível sim a gente ficar mais apaixonado ainda pelas fofuras de olho naquelas que estão fazendo assim peripécias na internet e chamando a nossa atenção coloca na tela o nosso quinto posicionado do dia gente vamos dar uma olhadinha aqui tá cochilando tô dormindo achei um colo tão gostoso olha a situação desse cachorro e ele não sai não o pato dona de se mexe olha o olho dele não me tira daqui ahhh é um cochilo gostoso meu povo que adoro e não soltou o pato dona gente ela é dois é só o seu aniversário é o brinquedo dele um brinquedo gigante macio e gostoso o cochilo do cachorro gente oh meu Deus oh não tem gente que gosta do papai noel assim nessa época do ano acho que o cachorrinho ali ele gosta do colinho do pato dona gente tá vendo e agora vamos para mais um vídeo tem um gato assistindo luta é isso mesmo cada um tem seu programa o meu predileto o do gatinho é a luta hahaha ele assiste e ele imita ele imita o lutador gente olha só acho que esse gatinho já assistiu muita luta olha a mãozinha dele imitando o humano gatinho gatinho onde será que você tá colocando em prática esses golpes que você tá aprendendo aí hein na luta com os outros gatinhos será gatinho lutando muito muito fofo chega pra cá que agora a gente tem o terceiro colocar é um cachorro compra macaco? como é isso Mica? chega pra cá gente esses bichinhos aprontam que não é brincadeira olha a situação ele vai no supermercado ali escolhe o brinquedo que ele quer e vai embora ele fez a escolha dele o outro ficou só observando olha escolheu o macaquinho é a pelúcia que ele quer vai levar pra casa já fez sua comprinha de natal parabéns viu olha que gostoso e o outro só observa como quem diz vão deixar ele vai sair com esse brinquedo daqui agora mais um vídeo pra encantar você que já gosta de um pet presta atenção cachorro preguiçoso preguiça de dezembro gente pra que todo mundo tão acelerado nesse mês olha a situação ele nem se levanta ele agarrou ali e tá esperando o que? tá esperando o dono arrastar me arrasta me arrasta pro meu pote de ração me arrasta pro quarto pra eu tirar aquela aquela soneca aquele cochilo olha a situação gente ô cachorrinho preguiçoso vem pra cá vem pra cá que agora tem mais um vídeo gente esse é o primeiro do dia é o primeiro posicionado isso mesmo número um a gente tem um vídeo joga aqui na minha tela é o cachorro carinho cavalo as raças que se encontram e que se dão super bem olha a situação geralmente os cavalos eles tem medo dos cachorros né até porque geralmente o cachorro late pro cavalo e ele já começa a dar coisa agora olha essa dupla a dupla de carinho cachorrinho chega com todo cuidado com apatia não joga nem o peso em cima do cavalo tá vendo? faz um carinho passa a mão nas bochechinhas na cabeça e o cavalo vai baixando porque eles já são amigos de muito tempo olha que lindo ô meu Deus do céu é tão bom né quando a gente tem assim animais tem pets diferentes de tipos diferentes e que se dão bem tem gente que tem cachorro e gatinho tem gente que tem vários tipos de animais que foram criados juntos cresceram juntos e que por conta disso se dão super bem agora tem um vídeo de um telespectador pode mandar seu vídeo pra gente que a gente mostra aqui na tela do magazine vamos mostrar? o Rodrigo ele mandou o seguinte vídeo olha o vídeo do Rodrigo é o cachorrinho dele viu? vamos ver o que que ele faz? o que que ele faz? não né? o que que ele fez? ele simplesmente tava nervoso olha a situação como é o nome dele diretor aqui eu sempre confundo o nome dele Stuart porque eu quero dizer Stuart não é? Stuart o Stuart ficou em casa sozinho ficou nervoso e aí preparou uma surpresinha pro dono destruiu o armário inteiro mostra mais uma vez olha a cara dele não fiz nada não sei quem esteve por aqui presta atenção vou voltar o vídeo pra você dar uma olhada seu cãozinho também faz coisa errada em casa e aí quando você chega tá com que cara? com que cara? com cara de que não fui eu não é comigo ah não dá pra voltar? poxa então pronto se você tem um vídeo do seu cachorrinho inclusive vou pedir pra diretora me lembrar e me cobrar que eu vou trazer um vídeo do Jeremias que ele comeu vários potinhos assim vários mordeu né? embalagens lá em casa quando eu falei com ele ele fez cara de que não tô sabendo não não fui eu não tudo mordido de cachorro o único cachorro que tem é ele meu povo como é que não foi ele? então pronto vou trazer semana que vem você vamos comentar o seguinte você manda o vídeo do seu cãozinho aí que aprontou coloca lá no Magazine TV Acrítica lá no Facebook coloca nos comentários posta lá que de lá a gente resgata pra cá agora são 4 horas 55 minutos vou pro intervalo mas é rapidinho porque depois do intervalo a gente tem por aqui uma receita doce maravilhosa gostosa são donuts que são donuts são rosquinhas docinhas com cobertura que você ainda pode dar aquela incrementada e que cai muito bem ali no lanche da criançada que tá de férias criançada vai amar não perde não daqui a pouquinho vou ficar aqui só te esperando bc x 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